Olá, bom dia, o meu nome é Bruno Viegas, sou cozinheiro, sou responsável pela equipa de cozinha do Hotel Anantália Vila Moura e neste momento, como no meio-dia de vocês, encontro-me em casa, tomar conta da minha família em recolhimento. Fui convidado para fazer uma receita minha pela Câmara Municipal de São Marcos do Portelo, a qual vou passar a apresentar. Hoje vou fazer a minha sugestão, um risoto, um risoto de legumes com cogumelos, tenho aqui os ingredientes em cima, cogumelos, cebola, alho, cenoura, espargos, arroz do risoto, tomate seco, rúcula, salsa e hortelã, caju tostado, que já torrei previamente, e queijo parmesão ralado, que também já o lasquei previamente. Aqui temos os utensílios necessários, tenho também um caldo de frango que já fiz, previamente, como se faz como uma canja, então vou passar a cozinhar a receita. Portanto, vou começar a colocar azeite, no fundo aqui do tacho, estou a usar um azeital de abril, que aprecio bastante, a seguir vou colocar os cogumelos e vou saltear os cogumelos neste azeite. Podemos levantar um pouquinho de volume, deixar os cogumelos saltearem um pouco, e vamos deixar os cogumelos ficarem ligeiramente transparentes. Agora vou juntar a cebola, é importante que não faça a receita, que se use bastante cebola. Como podem ver, o cogumelos absorveram a maior parte do azeite que já tinha colocado, vou juntar, deixe-me voltar mais um bocadinho, não muito, para que não ficar nauseado com os cogumelos. Passar aqui um pouquinho de volume, um branho, ok? Vou juntar uma folha de louro e ar picado também. Colocar bem estes cogumelos que tiveram chegado, e agora vou juntar a cebola. Colocar bem estes cogumelos. Agora, junto também os espargos. Colocar bem estes cogumelos. Sempre mexendo para não agarrar o fundo. E por último, vou juntar o rico. O arroz não é lavado. Diretamente para aqui. Vamos envolver muito bem. Deixar o arroz saltear juntamente com os volumes. Vou apontar um pouco de volume. Deixar isto cerca de 30 segundos. Não é necessário saltear bastante os volumes, para eles ficarem ligeiramente próprios. Depois vou aclarar para cozinhar com o caldo. Ok. Posto isto, vou adicionar o vinho. Conselho vinho branco. Usem também para beber. Mais um pouco. Ok. Agora, quando o vinho estiver completamente desaparecido. Ok. Vamos levantar o lume. Pode ver. Começa aqui a borbulhar. Agora o vinho vai ser incorporado pelo arroz. Um cheirinho bom. Isto cerca aqui de um minuto, se calhar, nem tanto. Quando o vinho incorporar, perde-se o teor alcoólico e fica apenas o sabor do vinho. Este prato tem de base uma inspiração da cozinha italiana. Mas pode muito bem adaptar-se aos nossos ingredientes portugueses. Basta também pensar no leque de legumes que têm disponíveis em casa. Eu por acaso tinha estes no meu frigorífico. Tenho ido às compras no inicio da semana. Portanto, como podem ver, o vinho já praticamente está incorporado. O que é que eu vou fazer a seguir? Vou juntar o caldo de frango. Ok. Uma, duas caixinhas de caldo de frango. E vai cozinhando assim durante cerca de 30 minutos. Portanto, vamos repetindo para o lume branco. Ok. Só assim borbulhar. O vinho já foi absorvido. O caldo de frango vai sendo absorvido também. É muito importante que este arroz não se coze tapado. É um arroz que vai cozinhando lentamente. Mexendo lentamente. Ok. E vamos repetindo este processo durante estes 30 minutos. Portanto, sempre que o caldo é absorvido pelo arroz, vamos adicionar mais caldo. Mais ou menos 30 minutos. Ok. Então, vamos repetir este processo. Muito bem. O nosso risoto está praticamente finalizado. Vou, então, enrotar. Ok. Bastante cremoso. Estargos. Um arroz seco. Isto é uma porção que dá na perfeição para os três pessoas. Vou finalizar aqui com mais umas pontinhas de porto lã. E o nosso parmesão ralado. Ok. E agora vou provar o meu almoço. Hum. Está delicioso. Espero que gostem desta outra sugestão. Ok. Bom apetite. Passamos então à parte final. Uma sobremesa. Um pequeno lanche. A minha sugestão são umas panquecas de iogurte grego com farinha de aveia. Um molho de moranhos, franguesas, só para cortar um pouco ali o açúcar. Vamos fazer, então, a mistura dos ingredientes do molendo. Também pode ser feito com uma varinha mágica, mas eu vou usar este aparelho. Vamos juntar aqui os elementos líquidos. Temos aqui um iogurte grego. Uma taça de iogurte grego. Uma taça de iogurte grego. Uma taça de iogurte grego. Vamos juntar aqui cerca de 3 colheres de açúcar amarelo. Agora vou pôr duas taças de farinha de trigo. Aqui mais uma taça de farinha de trigo. Aqui meia taça de farinha de aveia. E duas colheres de sopa de trigo para o real. Vamos tapar tudo. Ah, vou colocar também uma colher de sopa de azeite. E fazer um bocadinho de barulho. E fazer um bocadinho de barulho. O que é que é fazer uma massa almojante. Agora vou colocar aqui uma taça. Vou colocar na taça. E vou deixar repousar cerca de 20 minutos. Ok? Para acompanhar das panquecas. Vou fazer então um molho com os morancos. Framboesas. E um bocadinho danista de lado. Vou ligar aqui a frigideira. Nem doção. Para isso vou usar em vez de açúcar um bocadinho de mel. Cerca de... Umas colheres de chá. Umas colheres de chá de mel. Deixar de meter. Um bocadinho. Ok? Vou juntar os moranhos. Os morancos vão cozinhar. Vão cozinhar no mel. Umas colheres de chá de mel. Umas colheres. Umas colheres. Umas colheres. Umas colheres. Agora vou juntar as franguesas. Não é necessário cozinhar muito. Os morangos vão passar agora a liberar-se da água. Isto vai fazer com o xarope. Ótimo. Vamos jogar e colocar nesta taça. E reservar. Meu nome é Slacks. Obrigado.